Este ano deve ser marcado por uma busca pela melhora da qualidade dos serviços de telecomunicações. Pelo menos, essa é a opinião de Sérgio Quiroga, presidente da Ericsson América Latina, com quem eu conversei a respeito das perspectivas do mercado e dos planos da empresa para 2014. Sérgio, o que você espera do mercado brasileiro de telecomunicações para 2014? O mercado de telecomunicações no Brasil, em 2014, com certeza ele é guiado pela demanda reprimida do que nós chamamos qualidade de rede. Ou seja, a qualidade de rede, seja 2G ou 3G ou 4G, precisa de uma energizada onde nós precisamos melhorar o sinal, ou seja, as redes 2G, melhorar os dados na rede 3G e 4G. Então, isso com certeza vai mexer com todo o mercado de telecomunicações, com a Ericsson, com a nossa estratégia, com os operadores, com os nossos fornecedores, principalmente com os usuários, que o Brasil tem uma população, eu diria que 80% da população brasileira é economicamente ativa, digna de um serviço de banda larga que todo mundo está querendo. E o que deve ser feito para resolver essa questão de qualidade? Resolver a qualidade de rede é o mais difícil. Para começar, nós precisamos das melhores pessoas, nos operadores, nos fornecedores e onde for. Ou seja, o nível de conhecimento das pessoas para resolver problemas de qualidade de rede é superior a somente instalar, é superior a somente planejar, é superior a somente operar. Então, você chega para alguém com conhecimento de qualidade de rede, precisa saber, operar algumas ferramentas, que nós criamos as ferramentas, nós compramos empresas para isso, etc. Mas nós precisamos primeiro conhecimento, nós precisamos que o cliente, que é o operador, no caso, que ele saiba, olha, eu preciso de melhorar a qualidade de rede. Eles não vão melhorar, eles não vão colocar qualidade de rede no Brasil inteiro, porque não precisa. Mas se você pegar, pega do Chuí ao Iapoque, e pega uma banda aqui de 500 quilômetros, você vai cobrir 80% da população. Sem esquecer as áreas rurais, alguns pontos aqui. Então, se você fizer um planejamento assim, onde você tenha um negócio que a gente chama de Golden Clusters, você vai ser um operador de sucesso, que não vai quebrar, você vai ganhar muito mais, e vai realmente ter uma competição por qualidade, que a demanda reprimida é de qualidade. Quais são os planos da Erexon para 2014, ano em que a empresa faz 90 anos de Brasil? Nós apostamos no Brasil, sempre apostamos no Brasil, e sempre vamos apostar no Brasil. Nós estamos aqui com desenvolvimento, área de pesquisa também, nós temos a fabricação, nós temos 8 mil pessoas aqui no Brasil, ou seja, continuamos muito fortes. Nós continuamos com a liderança, o plano é realmente continuar com a liderança na área de acesso, onde nós temos 4G realmente com uma porcentagem do mercado bastante alta. 3G e indo backwards, a gente continua vendendo muito. Nós esperamos realmente que os operadores pensem na área de BSS e OSS, onde nós somos líderes. A Erexon é a quinta maior empresa de software do mundo, e aí é principalmente software e serviços. Então, para tudo que a gente está falando, as novas coisas que os operadores estão vendendo, eles precisam se mexer no BSS, eles precisam dar uma atenção melhor para o cliente em termos de cobrança, billing, etc. Eles precisam ter um plano customizado, e isso aí nós estamos ajudando eles. Então, só resumindo, nós vamos continuar na liderança de redes e serviços, ou seja, a nossa tecnologia e nossos serviços numa escala global, vem e está no Brasil e sempre vai estar, ou seja, vamos celebrar os 90 anos com grandes acontecimentos. Os grandes acontecimentos realmente são a Copa do Mundo, que nós vamos ter um sinal bastante bom, um 3G bastante bom e um 4G em alguns lugares. E vocês estão com as novidades aí das células pequenas? Exatamente, nós temos aqui, nós redefinimos o mercado das small sales. Nós demoramos um pouquinho, sim, demoramos, mas por quê? Porque nós estávamos trazendo o melhor produto. E o melhor produto consiste, não consiste simplesmente em jogar no mercado alguma coisa, consiste em você pensar no plano de frequência dos operadores, ou seja, esse produto aqui economiza a frequência, economiza o espectro, espaço, você conecta aqui um cabo de rede diretamente e você vai para uma unidade indoor de uma rádio base e você pode substituir Wi-Fi, você já coloca isso aqui. Então é elegante, é pequeno e é barato. Qual a importância do Brasil para a Ericsson hoje? O Brasil é fundamental, ou seja, o Brasil é um dos maiores países do mundo. Nós não consolidamos mais em termos de país por país, ou seja, eu consolido como a América Latina e Caribe inteiro. Nós, como a América Latina e Caribe inteiro, nós acabamos de publicar resultados e somos 10% do mundo e dentro desse 10% do Brasil chega a quase 40%. Então somos em torno de 4% das vendas mundiais no Brasil. E temos operadores globais aqui, temos toda a tecnologia que nós vendemos nos países mais avançados, estamos vendendo aqui, temos grandes brasileiros na empresa que fazem carreira e são importantes e continuamos investindo na competência das pessoas, continuamos criando, tentando criar a melhor empresa para se trabalhar com grandes planos que a gente tem, temos campanhas internas e todo mundo que vem trabalhar na Ericsson sai, sente saudade e quer voltar. A empresa está mudando para focar em outros mercados, o que vocês estão fazendo? Nós vemos quando acontece alguma coisa, o capex dos operadores não aumenta, etc. Tem clientes que precisam de telecomunicações em mercados que a gente não estava atendendo e nós vamos sim ao mercado de transportes, mercado de utilities, mercado de broadcast. Nós compramos muitas empresas para ter uma solução de TV e nós somos um grande fornecedor para os broadcasts de TV, então com certeza nós vamos atuar aí. E o mercado de segurança também, ou seja, com parcerias e com grandes soluções que nós temos. Eu conversei com o Sérgio Quiroga, presidente da Ericsson para a América Latina. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, um abraço.